Apareceu novamente aqui na consultoria aquele erro lá na conectividade de certificado pré-autorizado. Aqui no canal já tem um vídeo com uma solução de como resolver esse erro. Eu dava a sugestão de você ir pelo site antigo e fazer a validação por lá. Porém, esses dias alguém comentou aqui em um dos vídeos que usando a opção de registro, renovar registro, era possível também de validar esse certificado por ali, tirar esse erro. Eu estava aguardando aparecer aqui na consultoria um problema parecido para gravar esse tutorial com vocês, só que aí você também recebeu um bônus, porque além desse certificado aqui, desse tutorial que a gente vai fazer, ele está com esse erro de certificado pré-autorizado, ele está com um outro erro também que está sendo bastante comum. Na hora de fazer ali o registro do certificado, tem pessoas que estão selecionando o perfil errado. Tem na etapa de registro onde você seleciona o perfil e é o perfil empresa e nesse caso aqui do meu cliente, ele utilizou o perfil agente arrecadador. Então, em um único tutorial, a gente vai resolver esses dois erros fazendo um único processo. Mas se você não é inscrito aqui no canal, essa é a oportunidade de você se inscrever, clicando no botão aqui abaixo de se inscrever. E a sua inscrição é muito importante e apoia a geração de conteúdo aqui do canal. Antes de nós iniciarmos o nosso tutorial, eu quero só lembrar você que eu também tenho um e-book, onde eu mapeei como é que você vai configurar o seu computador para utilizar o novo Conectividade Social na versão V2. Está num valor super acessível, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir, certo? Então, pessoal, nesse caso aqui nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos acessar aqui o Conectividade. Bora pegar aqui o Conectividade V2. Vamos em... vamos acessar aqui novamente a empresa para ver como é que vai aparecer. Beleza. A princípio está aparecido esse erro aqui, certificado pré-autorizado. Já tinha passado uma orientação aqui no canal antes que você poderia ir no site anterior e fazer ali a validação. Então, teve um colega que comentou aqui no vídeo, se eu ir lá pela opção de renovar, renovação de certificado, eu consigo também validar esse certificado aqui, tá? Só que além disso, esse certificado aqui tem um outro detalhe, ele está como um agente arrecadador. Então, eu já aproveitei para fazer um compilado aqui do tutorial para a gente poder resolver esses dois erros juntos. Esse erro aqui já tinha aparecido aqui também na consultoria de alguém na hora de registrar, em vez de selecionar o perfil da empresa, selecionou o perfil diferente. Então, nós vamos resolver os dois casos nesse vídeo, tá? Para resolver esse erro de agente arrecadador, é lá em renovação do certificado. Você vai alterar o perfil dessa empresa aqui, tá bom? É possível fazer isso. Consequentemente, a ideia é que ele já resolva esse erro também de certificado pré-autorizado. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui em registro, você vai em renovar. Ele está dizendo aqui, ó, identificamos que o certificado possui pré-registro aguardando autorização. Para renovação do registro, clique em OK. Então, a gente vai alterar aqui o perfil para a empresa. Agora, a gente vai com essa alteração aqui, já mudando para o perfil de empresa, ele também já deve autorizar o certificado, tá? Então, bora dar um OK. Vamos assinar aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Vamos aqui na caixa postal. E agora, ele já resolveu o erro. Ele resolveu aqui nos casos dois erros. Tanto o erro do certificado pré-autorizado, quando eu também, ali na hora de fazer o certificado do perfil, que selecionaram o perfil errado de agente arrecadador. Vocês viram aí como foi super simples de resolver? Então, só para a gente dar uma passada novamente, esse tutorial aqui resolveu dois erros, tá? Eu quero que você não esqueça disso. O primeiro é o do certificado pré-autorizado, aonde você vai pela opção de registro e renovar registro você vai conseguir selecionar. E o outro erro é também quando você seleciona o perfil errado da empresa. Então, se você precisar alterar depois, aqui no caso do meu cliente, ele selecionou agente arrecadador e a gente precisou mudar para a empresa, você vai também utilizar essa opção de registro, renovar registro e assim você vai estar solucionando esse erro. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você não é inscrito mais uma vez, se inscreva aqui no canal, ative a notificação e já deixe o seu like. E você pode também participar do nosso grupo de avisos no Telegram ou no WhatsApp. O link você vai encontrar aqui na descrição. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.